Fala galera do canal Rude Play Games, tudo tranquilo? Mas aqui falando com vocês é hoje que estamos aqui pra fazer um vídeo que a gente esperou muito tempo pra fazer Eu tô falando pra vocês que a gente tá farmando o Trolls Andalari aí faz muito tempo, muito tempo Então na live de... ontem foi que dia? Quinta-feira Ontem foi quinta? Ontem foi quarta, na live de quarta-feira a gente liberou o Trolls Andalari Que a galera que tava jogando junto a gente já criou, já fez uma dungeon Então eu vou dividir essa parte em dois vídeos aqui pra vocês Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo da gente fazendo a quest final Pra terminar a reputação, depois começando a fazer toda a linha de quest pra você liberar o Trolls Andalari Que é a parte da Talange lá E depois a gente vai criar o personagem nesse vídeo aqui Então eu espero que vocês gostem do vídeo e assistam até o final Deixa o joinha, se inscreve no canal, segue no Insta E acompanha a gente nas lives na Twitch TV barra Hooligans Tá tudo na descrição aqui, beleza? A gente se vê no vídeo, abraço Vai sair, tá saindo da jaula o bicho Tá saindo galera, o bagulho tá maneiraço É agora hein, vocês estão preparados? A gente vai criar eles juntos O da hora é que a gente vai poder criar o bichão junto Aí vocês vão dando comentário aí pra falar que tipo de personagem Que se fica legal e tal As configurações, vai ser maneiro E já estamos com 20 pessoas na live galera Obrigado pelo apoio, obrigado por ter colado aí a noite Espero que vocês estejam gostando das nossas liveinhas de Uou aqui na Twitch Eu tenho a impressão de que a qualidade da live aqui tá muito melhor do que no YouTube Então provavelmente vamos continuar por aqui mesmo E a galera que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube também Galera, vem colar com nós na Twitch Tem uma galera gente boa aqui no chat E a gente vai fazendo as coisas tudo junto Porque aqui é uma comunidade unida E mata tudo Mata tudo Aqui é só matar esses malucos aqui Vamos tentar fazer um biggest pool ever Eu tenho uma guild, cara Mas a guild tá mais parada que não sei o que Porque a galera que vem pra minha guild Eles botam os out Aí nunca tem gente on Tem duas pessoas online na guild nesse exato momento Aí é a tristeza da vida do YouTuber Olha meu Deus É só dar tab na galera Deslouzada Vamos usar o bagulho aqui pra poder andar um pouquinho mais rápido Vamos matar essa galera que tá aqui perto Vamos tacar o Azeritinha Só pra terminar logo 18, 19 Meu Deus, galera Falta um bicho do Trollzada lá Não é possível que esse momento chegou Minhas forças já podem assumir Daqui em diante Obrigado por ganhar tempo Até elas se reagrupar Tá porra Já vamos usar pedrinha aqui, mano Impérios Andalari Já veio a conquista 12 do 2 de 2020 Tornar-se exaltado com Impérios Andalari Mano Chegamos, galera Chegamos E nós tivemos um follow aqui Quase no exato momento Uma ocasião real Mano, desapareceu a missão Pra liberar o Trollzada lá Não acredito nisso Que a gente chegou Nesse momento Depois de meses Fazendo missões E tentando upar Essa raia desse negócio E aí, Andrew Beleza? Aí, carai Cheguei Chegou no momento Que a gente tá liberando o bagulho Eita, porra Olá A hora de agir É sempre agora Let's do that, então Beleza Ele me deu uma quest O que eu faço da minha vida Usaram o portal Para Zuldazar E encontraram o emissário Zandalari Vamos lá Já vamos aqui Pegar o portal O banque aqui é pertinho, né Cara, essa sala de portal Que deu uma facilitada Na nossa vida Deu uma facilidade 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 Monstra Let's go O emissário já tá aqui em cima O cara já tá na nossa cara E aí, meu parceiro Libera pra nós O menino Uma ocasião real Concluir missão O secto da rainha A princesa Talange Deu as ordens Muito claras Você deve ir ao encontro dela Nos degraus de Zuzanku Weiprotem Ela quer Deixa eu virar o microfone aqui Ela quer que você É ao lado dela Durante o Rito dos reis e rainhas Espero que consiga Compreender o tamanho Desta honra Mano, vamos lá Do lado da princesa Talange Então, meus manas Vamos chegar lá É lógico que eu compreendo Onde que Agora, onde que é Esse trem que ela quer Que eu compareça Aqui Ah, aqui embaixo É o secto ali embaixo Molecada Vamos ver a história aqui, hein Fala aí, Talange Sua gata Não Aí, a gente vai ter que subir Na malte Vamos aqui Montar Há séculos Que nosso povo Não coroa Um novo governante Para assumir o trono Talange Terá que passar Pelo nosso rito Mais sagrado O espírito dela Será pesado E medido Aos olhos Dos loas Eu guardei Um papel especial Para você Campeão Você será Minha testemunha Tamo junto Se julgarem Que não sou capaz O povo Ouvirá a decisão Dos loas Pela sua boca Que isso? Depois de farmar Exaltado? Você acha que Não consegue? Fantoche do Boçandir A multidão Castelano Glória, Talange Jantarlar Para sempre Da hora Valeu, parceiro Você é dos nossos, hein A casa do Rastakã Tá amaldiçoada Tá não, Brody Relaxa Que o Boçandir É gente boa Eu cuspo na horda Pau no seu cu Minha rainha É, ó Tem uns caras Eu não sei como é Que a multidão Não se arrebenta, né Que se fosse aqui no Brasil Direita e esquerda Ia tá comendo Na porrada Já Todo mundo Passando a faca Em todo mundo E aí? Vai, Talange Aí, gente Eu esqueci Que eu tô sem interface Pô É emocionante E a luz dos Loas Tegui Princesa Talande Zolane? Qual é o problema? Estourou a revolta No Zocal Temos que tomar Uma atitude Hereges Eles vão pagar Com a vida Não Eles têm direito De ficar com raiva Usar a força Vai ser o meu Último recurso Eu acredito Que você pode Resolver isso Melhor que ninguém Eu protegerei Talange Faça o que for Preciso Para dar um jeito Nisso Nossa senhora Aí tem que lembrar Que tem que soltar O negócio aqui Tem duas missões Vou ter que fazer Duas missões O Marinho descobriu Que dá pra dar azul Na gameplay Mano, se eu ficar quietinho Um pouquinho É porque, né Concentrando Investigadora Entre nós Impostora Tem duas missões Aqui A gente vai ter que Dar um rolê Vamos lá Agora a gente vai Dar um jump Aqui Que o bagulho É aqui embaixo Bruno É aqui Que eu falei Não, acho que Não é aqui não Mas é num lugar Parecido com esse aqui Que a gente consegue Quebrar o set Cadê? Eu já vou ali Já quero matar A impositora É não é impostora Não? A impositora É que impõe Alguma coisa Não é não? Não é não, chat? Agora é só fazer A carnificina aqui Eu gosto de quest assim Quest Too fast Too furious Tem algum item Pra dar pra nós? Não tem? Será que eu tenho que Ficar falando com esses caras? Ah não Vamos bater na galera Que já tá Ficar conversando Com o povo Pra ter que transformar Eles em inimigo Não é comigo não Vamos agrar Vamos agrar a galera Que já tá Putaça Vamos dar o buff Aqui né Porque o menino Precisa de buff Pra sobreviver É eu vou te mostrar Daqui a pouco eu mostro Onde que você vai quebrar A parte do set Deixa só Nós ficar aqui com Eu não consigo pegar Montaria gente Tristeza do Jeca Vamos só andar Nesse pedaço aqui Acho que a gente vai conseguir Matar a galera Que farta Já chamo o cara aqui O cara morreu Ué o cara sozinho Tomou uma martelada E já falou Opa não vou brigar Com esse cara não Esse cara é diferenciado Toma aí o martelo rodado Capoeirista Paladino também é capoeirista Oh yeah 12 de 12 Agora a gente volta lá Entrega a missão Só que eu não posso Pegar a montaria Triste do triste Opa Posso ir E apareceu mais uma missão aqui Mas eu não sei Se essa missão é Importante E agora Como é que eu volto Lá pra cima É por trás ali É pra cá A violência Era o último recurso E ela contrata um paladino Que tá Full putaço Pra matar todo mundo É porque eu acho que Eu tinha que conversar Com as pessoas Eu não segui o que ela mandou Eu só seguia Descendo a porrada É que essas armaduras Quando você quebra Dava aquele tarota Que eles expulsam Os negocinhos Que você ia usar Pra poder Pra poder fazer Outras cossitas Só que agora Eu não sei se tá valendo Muito mais a pena Não quebrar As armaduras de Azerita Aqui ó Eu vou entregar Depois eu pego Aquela missão ali Só pra ficar Ordem cronológica 23 de gold A gente ainda tá ganhando Goldinho Ó 40 Vocês tão zoando Que eu vou fazer O stand quest Vorto cão Arrependido Pra fazer Pelo menos As missões São perto Pelo menos É isso mesmo O palo é bruto Bom Aqui também Se for uma missão Do jeitinho Que a Talange gosta Sem violência Vou querer participar Com certeza Aí ó Já contou Já contou dois Salvar os Os Andalar Vamos só salvando A galera aqui Vai ser Too Fast Too Furious Já esses aqui Que tão Tá moscando Já Tomely Vocês conhecem Aquele ator Tomely Jones Então Tomely Nossa Essa foi Ruizinha aí Mas fazer o que Às vezes Às vezes Tem que rolar Uns trem desse Galera que tá chegando Na live aí Sejam bem-vindos Manos Obrigado aí Pela presença Tamo aqui Na missãozinha Do Trozo Na Lire Pra poder liberar E pra poder criar Nosso Monk Então Vocês estão participando Do momento Que a gente esperou Por tanto tempo Tantos vídeos Falando que eu ia liberar Essa parada aqui Pra nós poder criar E aí A gente vai poder fazer Muito vídeo De leveling Lá no Youtube Ou aqui no Youtube Caso você esteja Assistindo esse vídeo Vamos matando aqui O bonde Sem violência Passando a mão Fazendo carinho Carinho Da luz Não tem uma missão Sem usar a força É tipo Chegar no cara E falar assim Ô meu amigo E aí Será que você pode Por gentileza Parar de escravizar Os nossos Chegados Aqui Bata você também Ó Aqui tem uma galera Protegendo o clérigo E aí Nove de dez E a gente já vai matar Ó Vou matar esse cara aqui E já vamos salvar Aquele candanguinho E aí Lucas Seja bem vindo Doze Dez de dez Essa aqui É a famosa Dez de dez Galera E agora a gente Só chega ali E mata mais O camarada Prelada Por uma letra Ela não tá pelada Hein gente Puta que Nem foderam Que ela chama Prelada Mano Ai veio GG Dead Vamos lá Entregar Tô pegando fogo Tá pegando fogo Bicho E agora a gente Sobe a escadinha De novo Mas vamos tentar Não ser derrubado Da montaria Protege aí galera Não deixa os inimigos Subir aqui não Que agora a gente Vai conversar Um papo sério Ali que ela tá longe Só que ela tá longe Pra caralho Tem que andar Pra porra Tô sentindo Até o FPS Tá sentindo a emoção Fala aí Truta O novo conselho Janjuli Isso é preocupante Eu quero falar Com os meus sacerdotes Sobre o que Transcorreu Eu quero que você Continue entrando Em Zanku E suba a escada Até as câmaras Do conselho Lá você vai encontrar O novo conselho Que eu reuni Vamos ver Quem quer esse conselho Aí da Alange Fala Marcio Beleza mano Seja bem vindo Peraí mano Peraí que a gente Já faz o PVP Tamo focado aqui Em liberar o Troll Zandalari Nesse momento Nada mais importa E aí A gente tem que falar Com um por um Quem que é essa galera aqui Jonok Fala Jonok Hakeira Senhor Bagata Gostei desse nome Senhor Bagata Gente boa Druideza Tem que falar Com todo mundo Tem que chegar e falar E aí Eu sou o Whey Protein Beleza Eu jurei Defender a família real Quem é Torcalli Entendo 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 Não tem mais nada Nice Tem muitas novidades No conselho Você representa A esperança Dos Zandalari E os meus desejos Para o futuro Temos muito a fazer Mas juntos Prosperaremos Só peço com humildade Vai ver Você não entendeu O que significa isso? A Samara mano Nem fudendo Ela saiu da TV Ali atrás Tem que ter aranha Para o meio Né Bruna Tem que ter aranha Você Você é a culpada Pelo tumulto Que tomou a cidade Você continua Não vendo Onde está a culpa Por isso Vai morrer Estão fazendo um cast Aqui galera Será? Eita Aquela aranha Traidora Cuidado Tem que ter As danadas Manda mais Vai mandando Tá safe Casaranhinhas Só vão tomando Knockback Aqui no shield Da Talange Preciso de um alvo Não precisa ser assim Samara Não me obrigue A mandar você Para o Buonsamdi Vá Chame seu mestre Se eu tiver Que morrer Para revelar A verdade Eu morro Eu morro Mas não me entrego Quem que fala isso? Tem um personagem Que fala isso Cara em alguma DG Você mata o boss Ele fala Eu morro Mas não me entrego Já estou indo Deixa eu agradecer O Falo aqui Obrigado pelo Falo Chabaleiro O Briox Deu Falo 15 minutos O famoso cameraman Curtiu né O cinegrafista Amador Caralho galera Bateria de missão Aqui é frenética Quando eu liberei Os bagulhos da aliança Não era assim não Olhar dos Luas Meu conselho Me deu uma benção E nós conseguimos lidar Com o inimigo Só falta o julgamento Dos meus Luas Eu não sei como Vai ser essa parte Meu pai nunca falou disso Pelo menos pra mim Não pra mim Vem comigo Eu vou explicar O que esperam de você Na aprovação final Caralho velho Eu estou miope Cadê meu óculos? Eu confesso Que não sei O que esperar agora Que bom que é aqui perto né Você não pode interferir Você não pode Me ajudar agora Como me ajudou Com o Samara Prepare-se Os Luas Nos protejam Samara é de boa Que a gente tem sete dias Pra lidar com ela Não precisa ser na hora Na hora Pode dar uma enroladinha Olha o sapão Do Naruto aí Coloca aquela musiquinha Saudações Ó poderoso Cragua Eu luto Para proteger Os fracos E oprimidos Caralho Que voz louca né Fale I'm ready Caralho Mas tá chegando Os bichos aqui Você daria Para proteger Aqueles Que estão Sob seus cuidados Tudo que tenho Daria minha vida Se necessário Aí já ganhou Já ganhou A entrevista de emprego Então prove Fala Tigão Beleza Tamo terminando de liberar Seu camarada Está fraco É Me cura É sapo Eu sou uma mosca Nossa Boa Vai tacando Eita porra Não Tô correndo Nossa Vai vir outro ali Cara Que missão é essa Para trás Sapo Ai meu Deus Na beirada Do rio Ai caralho Pelo menos Eu sou uma abelha Equipada com nitro Tem o motor turbo Oito cilindros Bagulho tunado Ai fodeu 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 Atalange Ajuda Ajuda Ai meu Deus Ai 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 Nossa Achei que eu ia tomar essa Que missão louca Pior velho É um É Não sei o que é isso Não é uma borboleta É uma vespinha Chama O Dibre Tá como Aí Protegeu a borboleta Muito obrigada Lua imenso Falou com o Krágua Beleza Vamos lá Gonk será o próximo A testar seu valor Boa sorte Talange É O Ruli Tá só dançando Né O Ruli Tá só dançando Ô rapaz O galera Tá dropando Montaria E aí no chat Faz um 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 run de montaria Com nós aí Parcerada Missão da base De LSD Nem fudendo Né Essa aqui foi Olha isso Tem um tubarão Voador Vai falando Lua Tem que falar Tem que falar com ele Meu Deus O que você quer Com o senhor Da caçada Eu A força dos meus Vem do bando Para defender Nossa casa Nós Loas Nos unimos Para lutar Em bando Então Eu pergunto Qual É o seu Bando Aí ó Os Andalari Claro Mas e seus Aliados Os Trollano Os Vulperas E o que dizer Da Horda Eu falo Pela Horda E vá Com a Minha Benção Caralho Você foi Tranquilex Hein Esse cara Aqui é Parça Obrigado Meu Mano Você Veio Pechinchar E o Goldinho Tô ganhando Tô ganhando Os Goldinho Aqui Paco é o voador? É o voador Paco é o Pterodátilo Tô me levando De Power Rangers Aqui Aqueles Power Rangers Da era dos Dinossauros Lá O troll Tá trolando É Não dá pra filmar Tudo Ah dá sim Fala Paco Você veio Pechinchar O que que eu faço? A tempestade É o que separa Você da coroa Erga-se Talange Eu não esperava Menos de você Caralho Tipo Eu não fiz nada Talange Que fez essa Quest pra mim Ela própria Fez a Quest Aí sim Obrigado Achei que Ia ser da hora Se eu tivesse Indo lá pra baixo E eu tivesse Que subir Mas Aí chegou O Homem Ah Cara Sorteza que ele vai mandar Umas dessa O cara só fala desse jeito O que tu quer O que tu quer Olha os modos O velho Buol Sandi Está acima De todos Os Luas Como já dizia Seu pai Lógico Lógico né Fez um contrato Vitalício Com Bom Já que está Tão Ansiosa Para se livrar De mim Vou propor Um novo Trato Me traga a cabeça Da chefe Guerreira Da horda Que eu esqueço Da barganha Com seu pai É o print Para a thumb Galera É o print Da thumb Não A horda Ficou ao nosso lado Quando tudo Parecia perdido Não vou Pagar com traição É a sua Resposta Final É Minha liberdade Não vale mais Que a minha honra Oxe Mas foi fácil assim Achei que ele ia sumonar Uns mortos vivos Aqui Para não descer A pancada Caralho Bonito Aqui Aqui merece Um print Também Vamos printar Nós aqui também Estou participando Da cena Printa tudo Chegou a hora De ter com o meu povo Os tempos mudam E os Zandalari Também Os loas Me deram as bênçãos Meus conselheiros Me receberam Os líderes da nossa fé Todos se ajoelham Perante mim Meu povo tem muitas vozes Mas de todo modo Geral está preparado Para aceitar meu reinado Assim que eu colocar os pés Naquele tablado Eu me torno Rainha Talange Foi para isso Que meu pai me preparou Foi para isso Que me desenvolvi A vida inteira Eu estou pronta E você Eita porra Agora Mas Tenho Estou perante vocês Tendo provado Meu valor Aos loas Mas é sua confiança Que tenho que conquistar Muitos me questionaram Quando contatei a horda Mas sem a ajuda deles Teríamos sido esmagados Pelo peso Do nosso próprio orgulho Olha esse heritês Olha nós aqui Olha nós aqui em cima Vambora Eu cheguei junto E falei Salve Mas oleandres Oleandres É quanto a quantos É quanto a quantos Acho que fala 300 Fala 300 É 300 contra 300 Eu estou determinado Ao nosso povo e protein Estão ligados Eu também Eu quero controlar Alguém do seu povo Eu não sabia Que ganhava uma montaria Também galera Liberamos o troço Adalari E agora Aquele momento épico Que a gente esperou Por tanto tempo 70 de gold Uma montaria Escornante E vou aceitar E é Não Ainda tem que fazer a missão Ainda Bosta Achei que já ia Ai Tinha que falar Com essa paia Aqui né O que você tem a ver Aqui rapaz Sai daqui Ela pensou em me evocar É Acho que hoje Ela tem direito De fazer pose Olha a metadeza E o lambissaco Dela aqui Essa senhora É eu tinha esquecido O anão lá de ferro negro Também veio com uma montaria Eu quero ver se essa aqui É da hora Vai embora logo Pelo amor de Deus Por que você tá piscando aí Tem que seguir ainda Ela Não é possível Aí Foi embora Valeu Vá com Deus E aí Participar Ainda tem mais uma reunião Ainda Lasqueira De quest Demorada Da Pou Mano 36 pessoas na live Assistindo a gente Liberar o Trolls Adalara Sejam bem vindos Sejam bem vindos aí Todo mundo que tá quietinho Eu não tô respondendo muito comentário Porque a gente tá vendo a história aqui Isso aqui vai virar um vídeo pro YouTube Então se você não conhece nosso canal Exclamação YouTube aí Dá um chego lá É nóis E aqui Cadê a reunião Que eu não tô vendo A reunião é lá no É lá no andar da Elite Vamos dar uma chegadinha lá Ah Não acredito que Trolei Trolei Oh Foi uma bateria de quest Massa hein cara Olha aqui Olha aqui Eu só quero criar meu Trollzão Mano Vai ser loucura Botar umas tatuas Nere assim ó Fora a fora Na peitiola Vai ser doido Agora fi Alguém tá no trono E aí Nós estamos com a moral Com a catalanja Estamos com a moral Com a chefia Eu vou ficar do lado de cá né Não consigo A decisão é oficial Os Zandalar e a Horda Lutarão juntos Em média de igualdade Vou criar já já mano Eu sou a rainha de Zandalar E uma rainha não se curva a ninguém Creio que compreenderá Sei Muito bem Rainha Talange A Horda lhe dá as boas vidas Teve que enviar a viola no saco né Silvana O que somos Se não escravos deste sofrimento E foi mano O desempenho foi formidável Arranjaremos tudo para receber nossos novos aliados Em Orgrimar Orgrimar Caralho Aí manos Que bug Tá o O Rastakhan Em cima do Do colo da Talange Nem fudendo What Nossa Que esquisito Bom agora a gente vai ter que ir lá em Orgrimar Vamos lá na casinha Eu vou criar já meus manos Não vai ser hoje Vai ser já Vou dar aquele pulo aqui Nossa pulei usando a capa Em vez de usar o O shield A Silvana achou ali que ela ia sair por cima Enviou a viola no saco E saiu Que cano Já vamos começar a upar mano Ah não sei se a gente vai Não upar eu acho que não Upar eu acho que eu vou dar uma segurada Porque se eu começar a upar agora Aí vai Eu quero fazer vídeo Tá ligado Tem que começar a série de vídeos Vamos lá Estamos em Orgrimar Cadê a saída Tô até perdido mano É só a gente ir lá na casinha agora Eu acho que já liberou né Então A gente nem precisa ir lá na casinha não Eu vou lá só pra garantir mesmo Mas eu acho que já até liberou Vamos ver se a gente acha a montaria aqui Pra gente ver se ela é bonitona Cadê Uai gente Não é essa Não é essa Eu lembro que era a montaria roxa de um dinossauro Opa tem uma aqui pra baixo Ahn Só a coletada Eu acho que a gente vai ter que ir lá mesmo Vamos lá Custa nada Fale com o Bane Casco Sangranto No porto Do Não é esse Não é esse É esse aqui Uai A tal Dazar Cinzas de um chefe guerreiro Usar o portal redondo Desbravador do Dazar Fale com o Bolsandinho A tal Dazar Mas não é isso Gente Tô perdido Eu odeio quando eu fico perdido Acho que não é essa aqui Não Nossa Corte de batalha Salão da horda Sombrio Será que já acabou Mas a montaria não apareceu Por que a montaria não apareceu aqui Eu só pego ela Quando eu Crio a classe Eu acho que a questão Desbloqueada É porque eu acho que já foi também Eu vou deslogar aqui E vou entrar lá pra ver Ah lá Apareceu aqui nova Mano Aê galerinha Tamo nós Criar novo Personagem Agora É que são elas Consegui O porra Vamos lá Vai ser o que mesmo Esqueci Monkizada Ela vai na mochila Esqueci desse detalhe Mas é bom que a gente já testa aqui No Monk Vamos lá Agora é o momento A verdade está na mochila Eu tinha esquecido disso aí também Boa garoto Vamos lá Então O que faremos Personalizar Vamos ver Quais são as interfaces Deixa eu aproveitar E agradecer esse follow Mano Fala sério Obrigado pelo follow O Kruger também deu follow E o Vini Galera tudo deu follow Eu não agradeci Porque eu estava no meio da quest Mas agora Estamos nice Vamos escolher a cor Vai dando palpite aí no chat Galera Eu quero todo mundo opinando agora Pra gente ver O jeito que vai ser mais da hora Criar tá Todo mundo vai deixando As opiniões de vocês Eu não gosto dele muito Escurão Se não Eu acho que é assim Tá massa hein Faz uma menina Ah não Ah não Nem foderam Eu quero Trausada Top Mas assim Tá muito louco hein Mano Caraca Acho que assim Tá mais brabo Pior que todos são fodas Vamos mexer no rosto Vamos mexer no rosto Talvez seja Aqui tá com sarda Esse aqui tá Esquisitão Esquisitão Achei louco esse hein O que não vai faltar agora Vai ser personagem Trausando a Lark Zandalari Aqui no coisa Vou ter que criar um hunter Segunda cor é melhor Deixa eu dar um bizu aqui O que você acha Eu vou na sua então Vou criar a segunda cor aqui Assim Vamos colocar agora um Cara Eu não sei Pra criar personagem Meus amigos Eu sou Eu acho que esse aqui Ou esse aqui Eu tô entre essas duas Ou essa Cara de mal Cara de invocado Essa aqui tá da hora Véi Ó Na verdade Ah essa aqui Esquisito 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 Eu acho que é essas duas Últimas mesmo Eu acho que vou deixar Essa última aqui Porque ele tá com menos Menos corrupção na cara Nozode Cabelinho chanel As lindas tranças De um rei careca Cara Ficou legalzinho Essa aqui Por causa da coroinha Eu vou nesse Manos E aí Tretz Beleza Vou nesse Agora cor do cabelo Vamos ver o que a gente tem Pra escolher Brancão hein Ó Cara eu fiquei parecendo Você já assistiu o filme do Hércules Do Hércules da Disney Que tem o Hades lá Ele falou Ué Meu cabelo apagou Tá ligado E aí ele Tivesse o cabelo mais comprido Assim Tipo pegando fogo Véi Eu acho que gostei do branco É que a gente tá criando um monge galera Ele tem que ser meio Né Eita porra Ó o meu tanquinho aqui Baseado em fatos reais Hein galera Isso aqui com certeza Baseado em full fatos reais O branco ficou maneirão Ficou da hora cara Ficou putaço né Olha Dá pra botar uns trem aqui Peter Henry Parece mesmo Parece Parece pra caramba O Hades Eu gostei Desses bagulho dourado Aqui no peito Eu vou Acho que eu vou deixar hein Ou não Os funkeiros Faltou botar uma Juliette Né E ficava funkeirão Só no braço Ou nas costas E no tríceps Eu acho que eu gostei Mais desse aqui Ó Que esse aqui fica tipo Um chest nele Você parece muito Com o Milãozinho Não sei quem que é Milãozinho Meu Deus Depois eu vou ter que pesquisar E aí aqui Presas Vamos escolher uma presa invocada Aqui Ó essa aqui Parecendo Gostei Esse aqui achei louco Esse aqui Não parece que eu sou Filhote ainda Tem que ser presa grande Que é pra dizer que o cara É brigão Ah mas é lógico Que a gente vai usar Grills né Vamos usar Grills E aí Peter Esse troll parece o Scar do Rei Leão Também cara Ele tem um Q de Scar Um Q de Hades É o troll da Disney E aí A gente pode tacar Uns piercings Hada nele aqui né Fazer ele Caralho Mano Muito louco A armadura cobre tudo Ah mas Não tem importância Deixa eu ser feliz Tem como colocar só um brinquinho Aqui no lado Do lado esquerdo Da cabeça Não tem né Vai imitar o pai Aí ó Do lado Esse aqui Esse aqui tá Tranquilão Ficou louco hein Manos Ficou louco hein E aí pô Seja bem-vindo Vamos criar nosso personagem aqui Mano vamos criar um nome aí Sugestões de nome No chat Nesse exato momento Relacionado a Vilões da Disney Seria louco É Scar E o Hades Que vocês falaram né Radiscar Tio patinhas não mano Escarades Escarades É zoado hein Vou logar lá no Escarades Espera aí Radiscar É mano É baseado aqui Na opinião da galera O nome Escarades 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 Não né Ficou zoado Não vai Não vai Escar Não vai Escar Só se fizer assim ó Escar Death Mal Outro ladino É monke mano Não fala que eu tô criando ladino não Você me quebra as pernas O monke começa assim também Duas espadinhas Radius Será que Escar Assim vai Este nome Não está disponível Deixa eu botar 2k Escar O nome Do demônio Da Moana Tefit Como é que chama o O Semideus Lá Não O semideus O Maui né Da hora mano Eu gosto do filme da Moana Pra caramba Maui Da hora velho Ó Botar Maui nele Ficou fera Acho que não vai Esse nome não está disponível Maui Sem inverter aqui Maui Assim eu acho que vai Bora Cronk Cronk eu não sei quem que é O Cronk eu não faço ideia Quem que é Márcio A Disney É trollagem né Tecar 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 também é da hora Tecar Eu não escolhi Eu atendi O chamado A musiquinha da Disney Tecar Bota Bota aí A nova onda do Imperador Da hora Filmão Acho que Tecar Tecar vai ser louco Ou Y Ah não Com trema né Tecar Eu acho que Maui Mas está mais legal Mano Mau I É Shift 6 né Shift 6 I Maui Assim Já era Vai Agora vai Aê Garotão Tamo aqui Chama na Monkizada Vamos Entrar no joguinho Com o menino né E ver a montaria Mano 44 pessoas na live Que isso Sejam bem vindos aí Todo mundo que está quietinho Todo mundo que está vendo A nossa criação do Monk aqui Acabamos de liberar o Trolls Na Dallari Estamos firmes e fortes Ficou chavoso demais Nazon Nazon 100 E o Elvus já chegou Não consigo clicar Como a benção dos Loas Nossas lâminas sagradas E nossos poderosos navios Dominaram os mares Mas ao longo do tempo Nosso império se estagnou Nós estávamos sozinhos Ameaças externas e internas Nos desafiaram Testando nossa fé Agora eu sou a rainha Nossa Ah moleque Vamos tomar nosso lugar de direito Entre os grandes reinos de Azeroth Zandalar para sempre Manos, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Liberamos, enfim, o nosso Troll Criamos nosso Monk Deixa aí nos comentários Se você gostou aí da história Para poder liberar ele Deixa se você gostou da aparência E do nome Fala se foi criativo ou não Mas ele parece o vilão da Disney Ele parece, cara Estou falando para vocês Que o menino vai fazer muita maldade em Azeroth ainda Beleza? Não esquece de visitar nossa live lá na Twitch E continuar acompanhando momentos como esse E logo logo vai ter vídeo do Monk Fazendo a sua primeira DG Que também já está gravado E a gente vai postar aqui logo logo Beleza? Valeu Não esquece do like Tamo junto com o Lucas Zandale Valeu, crê Uh!